Música O que é isso? O que é que está jogando? Está jogando aqui, o que é que está jogando? O que é que está jogando? Aplausos 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 A gente vai ter uma jogada forte! Aplausos Aplausos Graças a todos Aplausos 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 Fiquei! Fiquei! Dá só uma olhada nisso daqui. Só dá uma olhada aqui. Não tem médico aqui, não? Só tentado. Só dá um ensinado. Só bebe, né? Tchau, tchau, tchau! Aplausos 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!